E aí, Zona Norte desafia daquele jeitão? Nossa, filha! Aí, família! Façam muito barulho pra Nix versus do Rap! E quem quer batalha boa? Grito! Já se vê! Já vê se estão com o mesmo! E o TV? A do Nix! Ai, salim! Se você ama essa cultura, eu come ama essa cultura de estar aqui E daí, Zona Norte, Zona Norte Se você ama essa cultura, eu come ama essa cultura de estar aqui E daí, Zona Norte, Zona Norte Uou, 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 uou Bata ele, caralho, bata ele, caralho 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 Já sabe que eu faço freestyle E se morrer vai ser pulsepante, não detalhe Pediu pra mim começar essa liderança Já pediu pra desafiar e começar a insegurança E eu não tenho, é medo, que eu vou bater de frente E se o assunto é rima, eu sou mais permanente Ainda bem que cê tá de azul, vou te falar Onde é sua morte na terra e o céu cê vai encontrar Cê vai vazar, cê vai sumir Seu nível na minha frente só vejo decair Cê vai perder pra mim igual na primeira E no final das contas vai mostrar que sua ideia não é cabreira Porque se você está na dança A primeira cê perdeu pro do rap É a segunda pra sua arrogância Não, não, não Eu te explico, eu não perdi pra arrogância Na verdade eu não perdi pra ganância Cê não entende, essa é a construção Eu não perdi pra ganância, mas tô pela ambição Por isso que te explico aqui no Fli Você não é MC Hoje você vai cair Por isso que eu rima assim Não posso subir no céu É porque cheguei no topo Por isso que eu vou continuando Cê tá ligado que é vivo Eu estou mandando Nesse verso eu vou falar Não posso chegar no céu Tem um lugar que cê não consegue chegar Cê não entende Instrumental Cê é boçal Eu ataquei o espiritual Tendo carnal Você não entendeu que você é um menino boçal? Na verdade não somente Eu fiz até um infernal Tropa, todo jeito é igual Quem pegou a visão pegou E quem não pegou Moscou Família Ordem de rima Pra quem gostou das rimas do Durep Faz barulho Pra quem gostou das rimas da Nyx Faz barulho Do Rap Nyx Do Rap, certo, tropa? Quem terminou começa Quem quer batalha boa grita o sangue Caralho Acho que ela é lá em conta dela Vem, vem, vem Eu amo rap Eu faço rap E eu quero ver matar esse cara Na levada do buraco Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Na levada do buraco Mata ela, cara Mata ela, cara Não negocio Não negocio Não negocio Não negocio Por isso que você não entende Que eu faço R.A.P. Na verdade eu aprendi Que se tem algo que você faz pelo nível Você faz para morrer E é isso que eu sigo Eu amo meu lema Eu não tô cego Na verdade eu No prego Tá com o Marcelo Você não entendeu Que agora eu te descontei Depois que eu levantar Como esse filho Tá te tentando Brincadeira de criança Cê tá ligado Que essa é a herança Cê tá ligado Que você vai tomar o pau Uma pergunta Já tomou um sério Medíocre pessoal É isso que eu quero entender O seu moleque Cê tá ligado Que isso daqui Não é uma creche Falei que você é criança Você tomou o pau Você é criança Esperança não se acha especial Oooooooou 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 Só pra começar Tua reflexão Tua primeira ponte pra mim Foi falando de ambição Nessa daí Que Judas teve a queda Ambicioso Trocou a lealdade Trinta moedas Cê sabe que cê vai voltar pra casa Tua inteligência Não é comparada a NASA Sou especial Vou além No criança Esperança tem criança Que não é diferente de ninguém Cê sabe que eu tô no proceder Porque a síndrome de Down Tem mais capacidade que você E no final das contas Eu faço rima e tô bom Isso daí não é deficiência E sim um bom Que eu tô fazendo rima e sou sagaz Eu tenho um cromo soma menos E uma rima a mais Aí cê tá ligado Que o pistário é bem voado E hoje você viu Que o bagulho é o versado No final das contas Da minha frente cê vaza Avisa pra zona norte Que a zona oeste tá na casa Terceiro 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 Tudo é um certo trabalho, é isso.